Hoje a gente vai estar trazendo um mega projeto que vai ter o seu lançamento justo que visa estar tokenizando a agropecuária. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre o confinamento token, um token que tem tudo para dar certo no mercado. Eu vou estar apresentando em primeira mão aqui no canal do Gaúcho. O Gaúcho está aqui novamente com vocês para estar apresentando em mais um grande projeto e vamos ter um lançamento justo. A gente sabe o que acontece com os lançamentos justos e tem tudo para dar certo. A gente trouxe diversos conteúdos sobre NFT e tudo mais no canal, mas agora a vez é da tokenização do agronegócio. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre esse grande projeto, eu peço que vocês vão lá no canal do Gaúcho, se inscrevam no canal, prendem o dedo no like, dê aquela ajuda para o canal estar crescendo e a gente estar motivado a estar trazendo bons projetos aqui para o canal, assim como o confinamento token. Mas o que é esse grande projeto que o Gaúcho traz para nós toda hora trazendo projeto? E esse aqui tem um diferencial, um mega diferencial. Por que, Gaúcho? Porque ele visa estar tokenizando o mercado de agro, de gado, mais focado para o lado do gado. Ele é da rede da Binance, da rede BEP20. Então ele vem com tudo. O foco dele, como eu falei, é no setor de agronegócio. E eles pretendem estar oferecendo uma oportunidade única aos seus investidores. que a gente sabe que o agro no Brasil vem crescendo, vem expandindo cada vez mais. E eles vão estar aproveitando, consequentemente, a expansão desse mercado para estar tokenizando a parte de agro. A sigla dele é CNT, com apenas 1 bilhão de token, tem tudo para estar valorizando. As taxas deles aqui é 7% para o março, 2% para o confinamento, 1% para a equipe, totalizando 10% das taxas. Aqui a gente tem um pouco mais sobre a infraestrutura, o Roadmaps deles. Eles pretendem estar apresentando aqui o projeto deles na feira de agronegócio, as feiras de empreendedores. Um março com o YouTube estrangeiro, março com comunidades estrangeiras e brasileiras, listagem na CoinMightCap, CoinGecko, listagem na corretora relevante do mercado. E aqui no Roadmaps, algo muito interessante, além da parte de engorda, você pode estar dando uma olhada aqui, que é bem interessante. A parte de infraestrutura aqui me chamou a atenção, fechar parcerias com o grande confinamento, iniciar o desenvolvimento da estrutura com o confinamento e a meta é ter 400 a 500 cabeças de gado inicialmente. Se quiser, logicamente, entender um pouco mais sobre o projeto, aqui temos a Whitepaper, a gente deixou aberto aqui para vocês. E aqui ele vai estar falando, dando um review completo sobre o confinamento token, que ele é da rede da BEP20, que é a rede da BINES, a rede da BSC. O plano inicial dele aqui, que nem eu falei para vocês, eu não costumo ler a Whitepaper, mas a gente vai dar um review para vocês entenderem o potencial que esse projeto vai estar trazendo aí no mercado. Muita gente vai estar falando, logicamente, temos bastante projeto tokenizado, mas, consequentemente, com certeza, o confinamento token tem um diferencial. E já inicialmente eles querem estar trazendo 500 cabeças de gado para engorda, né? A gente está acreditando aí no projeto, eles estão trabalhando bem duro para estar trazendo o melhor para todos nós. O sistema de confinamento é 100% para bovinos, como eu falei para vocês, né? E a vantagem e o funcionamento, o sistema de boi é 100% confinado, e o método de produção de carne bovina é o qual os animais são criados em instalações fechadas, tendo aí uma engorda muito mais rápida, a gente sabe mais ou menos como é que funciona. E para mais informações, eu peço que vocês vêm aqui e dêem uma olhada, que tem todos os detalhes sobre o projeto, que é interessante vocês primeiramente virem estar estudando aqui. A gente tem o CEO do projeto, que é o Milon, o grande Milon, que é o fundador do projeto. O Milo é mais conhecido aí como Billions, né? Ele vive aí no mercado há mais de 4 anos, trabalhando aí como trader, e ele é dono aí do grupo, né? Billions Cow, ele é o CEO do Confinamentos Token. Temos o grande Henrique, ele é bem conhecido aí como Henrique Dev, vive aí mais de 10 anos aí no mercado, e ele é programador, investidor, sócio do Confinamento. Temos as comunidades deles aqui para vocês estarem entrando, temos aqui o Facebook, o Twitter, e vamos ter Stake também. Então é mais uma grande notícia aqui, teremos Stake, mas não para por aí. Aqui no Twitter deles, você pode estar vendo, né? Confinamento Token, o futuro da agropecuária na rede BSC. Quando será o lançamento desse incrível projeto? E eu convido vocês a estar participando aí das comunidades, da comunidade, principalmente do Twitter. Temos muitas amas já confirmadas aqui, então o projeto aí, ele vem aí cada vez visando mais, né? aparecer no mercado aí e, consequentemente, trazendo muito mais investidor. A gente sabe aí que o projeto, que ele vem já com o lançamento justo, ele tem aquele diferencial que não tem aquele despejo de Token. Os Token que vai ter em circulação vai ser apenas o que os investidores vão estar adquirindo ali no dia do lançamento, então é, consequentemente, a gente vai poder estar pegando em uma valorização bem legal. A gente sabe que a exportação de carne aí, né? Vem crescendo muito, muito aí nesses últimos tempos, principalmente aí no Brasil, é um dos maiores produtores de carne aí do mundo. A gente sabe aí que o confinamento de gado vem crescendo aí muito nos últimos tempos e, consequentemente, a gente vai estar aproveitando e pegando o hype aqui do confinamento Token. E vocês sabem que a gente, né, faz parte aqui no Telegram com diversos grupos aqui, né? Diferentemente aqui do confinamento Token. Aqui você pode estar vendo diversas notícias aqui que eles postam diariamente. Aqui fala um pouco sobre o lançamento, né, de primeiro do onze, meio-dia aqui, então fiquem ligados com o CEO aqui dando anúncios, falando que é bem interessante. Ama do projeto confirmada, diversas amas aqui, como eu falei para vocês, tem muitas amas aí com canais bem grandes aí. Peço que vocês venham aqui no Telegram e acompanhem para vocês ficarem a par aí das notícias que esse grande projeto vem estar trazendo aí para a gente. Muitas parcerias e o Token. Muita gente vai perguntar de onde que é o projeto, de onde que é esse Token. E o Token aqui é do Paraná, o confinamento deles aqui é no estado do Paraná. Aqui embaixo a gente pode estar vendo, Siqueira Campos Paraná, um dos maiores confinamentos que vem por aí. E essa é uma oportunidade para vocês não ficarem de fora. Futuramente aí vai vir com diversas parcerias, além de grandes YouTubers, muitas amas vão estar vindo aí. E também muitos vídeos que vão estar saindo aí com muitos YouTubers, mais de 10, 20, 30 YouTubers aí que vocês vão estar vendo aí no mercado. Vai chover Marte bem pesado e bem abrasivo. Então fiquem ligados aí na data do lançamento do confinamento do Token. A gente vai estar trazendo aqui, vai postar nas comunidades nossas ali, né, mais notícias e novidades que vão estar saindo com o decorrer do tempo. A gente vai estar atualizando vocês, vai trazer mais vídeos aí. Então já se inscreve no canal. Não se esqueça de também entrar nas redes sociais aqui do confinamento do Token para vocês estarem a par das notícias e novidades que vêm por aí. Então não percam esse grande projeto que vem aí, o confinamento do Token, que ele vai ser lastreado com o gado, que nem eu falei para vocês. Tem tudo para estar dando certo com o seu lançamento justo, o seu mega lançamento que vai estar ocorrendo. Não fiquem de fora. Quero agradecer a todo mundo aí novamente. Se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima.